E aí pessoal, beleza? Na Luto Na Área e hoje galera a gente vai continuar de novo mais um episódio de Bioshock Infinity A gente vai se encontrar com o Armeiro aqui agora galera Na verdade a gente tem que achar o Armeiro, só que quem quer se encontrar com a gente é o Sr. Finn Que é o dono Que acha esse cara aqui? Não, não é esse cara aqui não galera Fazia um tempinho que eu não tinha gravado, eu gravei pra vocês o episódio passado E agora a gente vai continuar meio rápido galera, pra não deixar muito parada essa série desse jogo muito bom Vale a pena O que os caras estão trabalhando aqui? Olha, eles estão construindo essas... não, uma moeda? O que ele tá fazendo? É um pedacinho de ferro galera Ele tá pondo aqui no carvão, ele vai bater pra fazer o formato né Cadê onde a gente tem que ir? O que é que é esse Voxfone? Ah, é da Daisy galera, líder da Voxfone Que mandou a gente vir atrás do Armeiro É bom que eu cortei ela falando, eu sou muito burro Ah, estamos dentro da loja do Chen já galera O Armeiro aqui da paradinha que a gente tem que se encontrar Bom, tá meio escurinho aqui hein Eu espero que não seja uma armadilha Olha, o que eles estão construindo aqui Beleza galera, não tem ninguém aqui Olha, tem alguém chorando aqui Quem tá chorando aqui embaixo? Vamos lá ver galera Ah, tem uma mulher Ah, é a mulher dele eu acho Do Chen Vixe galera, o cara morreu Ah não, morreu não, só levaram ele Já tô matando o cara já A gente tá ajudando A Voxpublic mandou a gente aqui Beleza galera, vamos ter que agora até o clube GoodTime Pra resgatar o Chen Lin Aqui na minha cidade galera GoodTime é o nome do motel Aqui eu acho que não deve ser né Deixa eu descer aqui Podia ter uma espada aqui dentro pra gente né Mas não, ia ser muito Devil May Cry Ainda bem que não tem Vamos sair fora daqui Vocês viram que a mulher falou bem que a Voxpublic Podia mandar alguém pra resgatar o Chen Lin Então provavelmente alguns caras do Conto Stock Deve ter É É Sequestrado ele galera Ai caramba Ah, o Hand Man Olha o inimigo Eita pô, o cara tá com cara gente Um inimiguinho novo Ainda bem que eu tenho esse canhão de mão cara Segura a munição aí Elisa, já eu pego Ai caramba, o cara corre O cara corre igual um gorila meu Taca munição hein Elisa Munição, munição Valeu Deixa eu correr aqui que o gorila tá atrás da gente Ei, vem, 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 vem Caramba Fica paradinho aí Isso, deixa eu tirar no seu ponto fraco Tira a mão Tira a mão Isso Não, sai aqui Caramba Caramba, 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 caramba Tem uma, tem uma metralhadora ali atrás também Vem Vai, buco, caramba, caramba Isso Ele explode? Ah não, ele não explode não Ele só Tipo desativa né Vamos ver o que ele tem de bom pra gente Ele é quase um Bioshock Ele é quase um Big Dead dessa edição galera Tem uma metralhadora aqui Agora eu não sei se ela vai Parece que ela parou de atirar na gente E ver o que tem ali Pra eles abrir Pra cá galera Chucky Jockey Deixa eu levar ela no lugar dos corvos Olha, a gente pode comprar É, melhoramento Só que eu não quero comprar dessas aqui galera Eu quase nem uso essas daí Quero comprar só das que eu tô mais usando Beleza Porque esse canhão aqui agora Vai ser Fácil, fácil Só que não né Parece que eu vi um cara vindo por aqui Ah, tem mais uma metralhadora aqui Beleza Vamos lá destruir ela aqui E aproveitar que não tem inimigo Pra atrapalhar também Como que é aqui? Olha Booker the White Auditório Olha, por que que o negócio tem o nosso nome? Ah, aqui que é o Clube The White Clube The White O Clube Good Time Galera Aqui que a gente vai encontrar o Sr. Chan Ah, que boazinha das filé Os caras prepararam uma boa vinda excelente pra gente aqui Ah, do it's my boy You know, the best kind of interview is one where the applicant doesn't know he's being evaluated But I've watched you since the other day at the lottery You're a brute And in times like this Ah, galera Pelo que apareceu ali Foi o Fink Que sequestrou o Dr. Chan Então a gente vai se encontrar com ele Deixa eu ver se eu consigo Comprar alguns upgrades aqui pra metralhadora Aumentar o dano dela O que mais que a gente pode comprar pra ela aqui Beleza Eu não tô achando a arma que eu tô na mão aqui agora, galera Escopeta Cadê o canhão de mão? Não, não tenho mais dinheiro também Então deixa pra lá Dá um dinheirinho aí, Lisa Vou mandar ela abrir aqueles kits médicos ali, galera Mas não agora Se tem um RPG ali pra gente catar, cara Deve vir inimigo muito grande aqui O que é vôlei? Abre lá, Lisa Beleza Vamos ver Vamos deixar eles terminar de falar, galera O que que vai ser o nosso primeiro candidato? Caramba Sai daí, Lisa Caramba Quase atirei em você Eles vão subir aqui, galera Ainda bem que eles vão subir aqui Que é mais fácil pra gente atirar neles Tem um aqui atrás, escondido Vamos lá, Corvo Corvaiada Faz um daninho no cara aí, por favor Eu invoco os poderes dos corvos E vai explodindo a gente Beleza Ainda bem que não chegou a destruir tudo o nosso escudo O escudo a gente recupera, não tem problema Olha, tem um aqui perdido Deixa eu ver o que é esse vôlei, galera Eu realmente não sei qual que é essa Deixa eu subir aqui pra ver o que que é Pra gente ver se a gente pode abrir Se é bom ou não Ah, tá É aquela arminha meio Vou deixar ela aqui por enquanto, galera Eu não vou abrir ela, não Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir Tá mandando a gente vir pra cá Tem pressão minha Ou tem alguém vivo aqui ainda Ah, tem aqui, ó Pertinho da gente aqui Deixa eu chegar perto dele Pra acabar com ele Olha, meu homem Isso, agora acabou, né Beleza Vem atrás de mim Que tá Tenso aqui Galera, deve ter algum Deve ter um cara dentro dessa caixa aqui, ó Eu tô achando que tem um rendimento Ah, ah, que beleza Olha o cara do corvo Droga, droga, sai Corvo contra corvo, então, né Ou corvo contra canhão de mão Ha, 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 ha Ixi, veio o reforço Dê, pulo um aqui Vamos lá, corvo É bom que o corvo tira É, deixa os caras meio que Ataca os caras E os caras não conseguem atirar na gente, galera Por isso que eles são bons Ele deixa os caras meio que ocupados E esse cara para de atirar na gente Acabou? Aqui, galera Acho que agora vai vir um cara final Vai vir o nosso verdadeiro inimigo Eu acho que tá aqui Mas vamos ver de onde ele vai vir Ah, sabia Deve ser aquele Deve ser algum robô, tipo Ah, que droga Ainda bem que a gente tava aqui Abriu aqui esse aqui também Caramba, caramba, caramba Aí Agora vai abrir ali Agora vai abrir ali Ah, eu sabia que era um patriota desse tipo, galera Mas achei que era algum diferente E não esse Vou ficar meio que escondido aqui Não vou nem chegar E ir atrás dele Para atirar nas alavancas Vou atirar daqui mesmo A impressão minha Ou tem alguém aqui me atirando Ah, tem uns robôzinhos Tem mais um robôzinho aqui Ah, tem alguém me atirando Ah, tem um robôzinho aqui, galera Agora que eu vi Ah, ai, caramba Estamos sendo fuzilados aqui Deixa eu sair fora daqui Deixa eu sair daqui Corre Corre, Booker Proteção, proteção, proteção Isso Isso, aqui tá bom Tá bom Deixa eu destruir esse robôzinho chato aqui Isso, agora só tem mais um Aqui, ó Isso, 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 beleza Destruímos todas as máquinas deles, galera Interestado em seu trabalho, Fink Agora, agora, eu conheço tudo Quero seu pequeno trabalho Para o Fins Roy Mas você realmente Quero tomar sua obra O meu? Você sabe Quanto pessoas Seria Head Of Fins Security? Você é um Tuff Nutt DeWitt Um Tuff Nutt Mas Eu não sei Não sei Eu te prometo Eu te prometo Eu vou 取ir O que eu quero Beleza, galera A gente passou no Teste, né Entre aspas Que ele fez pra gente Pra ver se a gente era bom mesmo E a gente conseguiu passar Agora, vamos Avançar aqui O que tem nessa casinha? Só enfeite, né Olha, tem uma porta aqui Deixa eu pegar esse Voxone Sai daí, Lisa A Lisa ficou no meio do fogo cruzado Galera A gente vai pra cá Deve ter alguma coisa pra cá Ah, tem gaso Gaso é pra abrir as portas Galera As fechaduras Olha, tem carabina Aqui Deve ser bom a gente levar Essas carabinas Já que tem bastante Vamos levar aqui Com a gente Então Olha Galway A usina Ah, o Slate Galera Ah, o Slate foi preso? E Shen Lin Sela número nove Tá Vamos ver o Slate E vamos ver o Shen Lin Abre aí Lisa O bom que eu tenho dez gaso Galera Então eu não preciso ficar Me procurando No momento, né A gente vai dar pra ir até o final Sem precisar ficar Achando pra ela A Lisa abrir as fechaduras Voxone Daisy Freakstrike Essa aqui foi aquela que Jogou a gente De dentro do Do dirigível Galera E esse aqui também Tava lá Se eu não me engano Esse aqui Eu acho que não Esse da esquerda Abriu o Liz Abriu, né Ih, tem um guarda Hum Será que tem alguma coisa Pra gente assistir aqui? Não vou levar esse sal Com a gente, não Olha, o que eles estão Interrogando, galera Ah, esse é o Sr. Lin Eles interrogaram eles Pra saber alguma coisa Sobre quem Vamos ver Ah, tá Eu acho que aqui É o corredor das salas Galera Das salas Tem só esse carinha aqui Vamos matar ele na porrada Bem que de costas Podia ter uma porrada só, né Podia ter tipo um nocaute Daí a gente não chamava Tanto a atenção Tem mais um aqui dentro Então tá Põe só a cabecinha Então O cara pediu Pra tomar Pra tomar tiro agora Olha o Slate, galera Vocês lembram do Slate, né Que a gente deixou ele viver Ele não é muito do mal, galera Na verdade ele é até do bem Não acho que ele é do bem Mas ele não é a favor do Do Conto Stock Conto Stock Tipo, roubou tudo Que ele fez na guerra E falou que foi o Conto Stock Que fez, galera Acho que a gente não consegue Interagir com ele O que que tem na cabeça aqui Mas tem Uma pedra na cabeça Parece aqueles diamantes Do choque, né Não dá pra falar com ele, galera Então deixa ele aí Sai da porta, Lisa Nessa cela aqui Quem que tá Tá, aqui tinha alguém, né Tinha Tinha alguém Aqui com certeza Tá o Sr. Chen Então Não, aqui tá ele, galera Vamos abrir essa aqui também Pra ver o que que tem Não, só o tamanho da cela Abre aqui, Lisa Ah, galera Agora que eu vi aqui Nessa porta As portas Tem porta que requer Cinco gasos Igual essa aqui Pediu cinco Então Não é uma por vez só Equipamento É uma roupa especial Que lhe concede Habilidades únicas Você pode equipar Só quatro delas Por vez Total Mortos no corpo a corpo Dão energia Tá, vamos equipar Parece ser boa Não sei se valeu Cinco gasos aqui Mas parece ser boa Nossa, que escuridão Total aqui Liga uma luz Pra gente aí, Lisa Você não tem mais, né O que que tem Essa tabela aqui Tá Eu achei que a cela Do cara ia ser Igual as outras, galera Não que ia ter Um túnel gigante Nela Tá parecendo Um jogo de terror Isso aqui agora Não consigo ver Exatamente nada Ah, ainda bem Que tem um botão aqui Nossa Galera Eu acho que ele Apanhou um pouco, hein Ai, caramba De novo esses caras, velho Eles são muito escrotos Esses dois carinhas aqui É do cara e coroa Olha, galera Dependendo da visão Que a gente vê O cara desaparece Saca só a cara do cara, velho Parece um boneco Eu não acho que ele Poder nos levar O cara já Devia ter o olho Meio fechado chinês Mas agora Galera, vocês viram Que agora a gente Tem que abrir uma fenda Pra vir pra essa outra Colúmbia Onde ele nunca esteve aqui Então ele deve estar vivo Nessa Colúmbia aqui ainda Deixa eu deixar a Lisa abrir Beleza, galera Ele abriu Aqui não tem nenhum corpo ainda Então ele está vivo Vamos encontrar ele rápido Antes que ele tenha o mesmo fim Do que teve naquela, né Mas isso, galera Isso vai ficar Pro próximo episódio Né Pra gente Vai encontrar o senhor Lin Senhor É Lin, Lin Shen, né Tá certo O senhor Lin Shen, galera Antes que ele vire Tem o olho mais fechado De novo Entre ações Muito obrigado a todos Que assistiram E até a próxima Valeu